E alguém mais cabelinho assim, você vai ter uma boneca igual a mim, a Baby Brink. Fez a minha boneca pra gente sempre brincar juntinha. Baby Brink é um show de boneca. E eu sou uma delas. Boneca Debbie da Baby Brink. Você encontra nas melhores lojas de brinquedos. Viu?